Começou a utilizar o Windows 11, não gostou da posição do menu iniciar? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar pra você como mover aí o menu iniciar pra esquerda, o próprio sistema da essa opção, e eu vou mostrar todos os detalhes nesse vídeo pra você. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, e no vídeo de hoje, como eu já falei, eu venho trazer pra vocês aí como alterar a posição do menu iniciar do seu Windows 11. Por padrão, ele vem posicionado aí no centro da tela, e eu vou mostrar pra você como mover esse menu pra esquerda, tá bom? Então, o próprio sistema dá essa opção. Só que antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação, e deixa aquele like nesse vídeo pra fortalecer aqui o nosso canal. E caso você queira economizar nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp, também do Telegram, o QR Code tá aqui na tela e os links na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá agora pra tela do nosso computador, que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Então, beleza, pessoal? Já estamos aqui na tela do nosso Windows 11, como vocês podem ver, o menu iniciar está fixado aqui no centro da tela, e a gente consegue alterar a posição dele. Pra você fazer isso, você vai clicar com o botão direito, configurações da barra de tarefas, automaticamente você vai cair aqui nessa tela, eu vou maximizar pra ficar mais fácil pra gente ver. Aqui nessa opção, você tem todas as opções de personalização, você vai rolar aqui pra baixo e vai vir em barra de tarefas. Aqui na barra de tarefas, você vai vir até a opção comportamentos da barra de tarefa, e aqui a gente tem a opção alinhamento da barra de tarefas. No caso, tá centro, aqui configurada no centro da nossa tela, você vai clicar e vai colocar aqui esquerda. Automaticamente, a sua barra de iniciar aqui, a sua barra de tarefas, passa pro menu da esquerda, e pronto, configurado 100%. É muito simples, é uma dica bem bacana, aí pra você que tava procurando sobre esse assunto, tá? Aqui em personalização, você tem mais outros detalhes pra poder personalizar o seu Windows, mas o intuito do vídeo é apenas aqui da sua barra de iniciar, tá bom? Então pronto, ela já está aqui no canto esquerdo, igual aí o Windows 10, que muitos estão acostumados. Então o intuito do vídeo era passar essa super dica aqui pra vocês. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, e compartilhe muito esse vídeo, pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande e forte abraço pra você, até a próxima, falou, fui!